Olá, meus amoros e meus amores, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo bem. Então, minha gente, meu avô já dizia, minha filha, minha filha, planta semente, nem todas vão germinar. Das que germinarem, nem todas vão crescerem. Das que crescerem, nem todas vão produzirem. Das que produzirem, nem todas você vai comer. Mesmo assim, planta semente, porque o destino da semente é o chão. Aí eu perguntava, não é o bucho? Não, avô, algumas vão para o bucho. Mas depois do bucho, sempre elas vão para o chão. Não discute comigo, não, menina. E olha aqui, pessoal, o resultado do meu quintal. Mais uma colheita feliz de hoje, olha. Eu tenho manga, tá? Eu tenho manga. Eu, pô, quero um cachinho ali. Eu tenho taioba, tá? O quintal é pequeno, mas esse tanto aqui dá... Se eu fosse comprar, se eu fosse comprar essa taioba, era quase uns 5 reais esse molho aí, porque tem quase 10 folhas ali. E as folhas que a gente compra não são grandes também, não. São miúdos também. E olha aqui a minha colheita de uvas, olha. A minha colheita de uvas ali. Eu estou querendo que o meu esposo colhe. Ele já colheu uns ali. Eu colhi hoje, tem muito para colher. Deu um pé só que eu tenho, tá? Uma rama só. E olha o tanto de... Eu não vendo não, tá, pessoal? Eu falava, é para o consumo meu aqui mesmo, porque... Consumo meu... Porque só está eu e meu esposo morando aqui. Minha filha saiu de casa, não quer morar mais com a gente, não. Os novos de hoje são assim. É difícil um que quer morar com velho. Aí eles adquirem uma certa idade e não querem tolerar velho mais, não. Aí eu vou mostrar para vocês mais uma coisa. Vamos ali, vou ver se eu consigo fazer um... Fazer um pausa aqui, aí nós vamos lá. Minha gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Quantos calçados? Agora eu acho que eu consegui fazer pausa. Antes eu não sabia, não. Olha, quantos calçados? Tudo meu! É tudo meu, não é todos, não. Olha, a gente vai comprando devagar. Aí eu pergunto. Meu avô mesmo dizia também. Minha filha, tem só as coisas que você usa. Você só tem dois pés, não precisa de muitos calçados. E olha aí, gente, quantos calçados. Eu guardo meus calçados na caixa. Por isso, às vezes, eles ficam novinhos. E agora, o que eu vou fazer com esses calçados? O que eu uso vai ficar. E nem estão todos aqui, tá? Os que eu uso vão ficar. Os que eu não uso, eu vou dar. Esses aqui eram da minha mãe, se essa parte... Ela gostava desse sapatilho macinha, assim, olha. Vou ver o que tem aqui. Olha aqui a minha bota. Essa bota tem uns 10 anos que eu tenho. Todo inverno eu uso ela, olha. Todo inverno eu uso. Eu coloco... Coloco o jornal dentro dela. Um papel... Daqui não é jornal, não. Um papel macio ali pra ela não... Pra ela não deformar, né? Eu tenho... Vou mostrar alguns pra eu... O vídeo... Essa aqui, essa casa fica até vazia. Porque, como eu falo, os sapatos nem todos estão aí. Eu tenho esse aqui, vou doar, tá? E depois de certa idade, a gente não quer usar calçado alto mais, né? Isso aqui, pra mim, já é... Já é alto. Eu vou doar. Eu vou doar, vou doar. O que que tem aqui? Vamos ver. Aqui. Eu tenho esse sandália aqui, que eu usei no dia do culto ecumênico, da minha formatura. Não tá aqui. Deixa eu ver se tem... Aqui tem, daqui é nova. Daqui eu vou usar. Eu não usei ainda, não. Tá com selo ali ainda. Então, né, gente? Eu quero... Eu tenho esse aqui que eu comprei esses dias, bonitinho. E eu... Eu usei uma vez só muito, confortável. Olha aqui, eu tenho aquela ali. Eu tenho essa. Aqui eu usei pouco. Eu achei bonita lá. Porque, olha... Eu costumo ficar assim, gente. Muito tempo... Lá, paquerando um calçado. Ou sem roupa. Aí, depois eu compro. Essa aqui é boa também. Eu compro. E depois eu já enjoo. Já... Eu vejo que não fica legal no pé mais. É mais calçado, né? Se estiver machucando o pé da gente, acabou. É... Não é legal, não. Então, eu não vou mostrar. Então, eu posso até mostrar meu rosto aqui um pouco. Mas não pode ser batom, não. Então, eu quero agradecer aqui hoje que, graças a Deus, o Willis Oliveira, Deus tocou no coração dele. Eu também falei, né, gente? E ele me divulgou. E eu tô recebendo muitas pessoas vindo do canal dele. Canal Willis Oliveira. E eu tô muito satisfeita. Depois que ele me divulgou, eu já recebi... Se não tem 30, tem quase, tá? Que eu recebi no meu canal Garrafa Decorada e Criatividade da Eva. Então, gente, fala com vocês. Quem cresce, não esquece de ajudar os outros, não. Vocês cresceram porque alguém ajudou vocês. Ninguém cresce sozinho. E ontem eu dei uma chamada nele lá no canal dele. Aí ele falou que ia me divulgar e hoje eu divulgou. E eu já tinha pedido antes. Então, é assim. Se Deus quiser, eu vou tirar um dia pra eu poder responder. Eu tô agradecendo as pessoas que estão chegando. Mas eu quero ir lá no perfil deles e deixar um agradecimento lá, né? Tem que visitar. Ninguém cresce sozinho, não. Se você recebeu uma visita, você visita os outros também. Porque a gente recebeu... O jeito de a gente retribuir é visitando os outros também. E eu tava vendo hoje o seu Arnaldo Colatino comemorando lá o... Comemorando que ele conseguiu 50 mil inscritos. Ele resolveu atravessar a lagoa a nado em agradecimento. Mas não é assim. Tudo bem ele fazer esse agradecimento. Porque ele tá extravasando o sentimento que tem por dentro. Mas eu acho que o melhor jeito dele agradecer a Deus, agradecer por esses 50 mil, era ele fazer uma live de agradecimento. E nessa live ele incentivar as pessoas a se abraçarem. Ele incentivar as pessoas a fazerem amizade e ajudar a crescer o cantinho dos outros também. Porque do mesmo jeito que ele cresceu, do mesmo jeito que ele teve ajuda, ele também pode ajudar os outros. Porque as pessoas não devem ser egoístas, não. As pessoas não devem ser... Pensar que é só ele que precisa de ajuda, não. Todos precisamos de ajuda. Pessoal, nós estamos debaixo do céu, em cima da terra. Meu avô dizia isso também. Nós estamos em cima da terra e debaixo do céu. Todos nós precisamos de ajuda. Então, a gente deve, assim, a gente recebeu ajuda, a gente deve ajudar os outros. E mesmo que a gente não recebeu ajuda, mas a gente tem condições de ajudar, a gente deve ajudar os outros. Então, eu vou virar aqui um pouquinho para vocês verem meu rosto. Depois eu vou... Depois eu vou... Eu vou despedir. Mandando um abraço para... Eu já vou... Sim. Vou virar aqui para vocês me verem um pouquinho. E quero mandar um abraço para a Violeta de Palo, minha amada amiga. Outro para o Estevio Diniz, que mora lá no Maranhão, mora na cidade de Buenos Aires, Maranhão. Quero mandar um abraço para o Willis Oliveira, que ele me ajudou. Hoje, o primeiro dia, um dia, uma vez que ele me divulgou, eu consegui já uns 30, uns 30 inscritos. Se não tiver chegado a 30, está quase. Quero mandar um abraço para quem mais? Violeta de Paula. Dona... Quem é mais aqui? Ah, esqueci agora, porque eu não estou anotada aqui e a gente não lembra, né? No próximo vídeo, eu vou anotar, que aí eu vou lembrar de mais pessoas. Ah, a dona lá que tem sobrenome de Castro, agora eu esqueci o primeiro nome dela. Ah, esqueci mesmo nesse momento. Tem sobrenome de Castro. Ah, ela sabe quem é ela. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Para quem não sabe, meu nome é Eva, da cidade de Patinho, Minas Gerais. Cante em garrafas decoradas, criatividade da Eva. Beijão! Irá aqui para desligar. Tchau! 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 Tchau!